Olá, Nação Santista! Acabamos de transmitir ao vivo Bahia e Santos, Bahia 3, Santos 0, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2021. E antes da partida eu havia comentado com alguns amigos de que o Santos não pode sofrer nesse Campeonato Brasileiro. Aí, chega na primeira rodada e perde por 3x0 para a equipe do Bahia. No primeiro tempo o Santos jogou de igual para igual, fez um bom jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, logo no início, leva o primeiro gol. Em sete minutos, foram três gols do Bahia. Final do jogo, 3x0 para a equipe da casa. O que é sofrer? O que é você não ter um time à altura para disputar campeonatos? Nós estamos numa gestão nova. Nós batemos sempre na mesma tecla de que a gestão anterior acabou com o time. As gestões anteriores. E nós estamos colhendo frutos nesse momento. E hoje, 3x0, logo na primeira rodada, deixa o torcedor da Nação Santista realmente de cabeça quente. Aliás, quem não fica de cabeça quente? Ficaram batendo na mesma tecla. Ah, isso daí é herança da gestão anterior. Tudo bem, vai ser difícil realmente. O senhor Andrés Rueda assumiu uma dificuldade muito grande financeira. Uma desorganização completa. Eu acho incrível que ainda tem jogadores que estão surgindo, que nem jogaram ainda, nem apareceram, mas tem o seu staff dizendo que estão conseguindo grandes times, bons negócios, sendo que o jogador nem jogou ainda. Nós vivemos uma fase, e eu sou repetitivo nisso, que nós estamos assistindo mais um marketing do que o futebol. Um marketing em geral, o jogador joga uma, duas partidas ali, está despontando, já é craque. E acontece isso que nós estamos vendo especificamente no Santos Futebol Clube. Eu digo especificamente no Santos, porque é o geral do futebol. O futebol está feio. É o futebol videogame. Então, o Santos não pode sofrer nesse campeonato brasileiro. Nós não podemos sofrer nesse campeonato brasileiro. É difícil para a atual gestão? É difícil para a atual gestão. Mas algo de imediato precisa ser feito. Apostar nos jovens talentos, na base, vai cair outros raios, é válido. Você tem que apostar na base. Mas tem que ocorrer uma mescla. Quem o Santos tem referência na equipe profissional para que o jovem que está subindo possa olhar, aprender a amarrar uma chuteira, como colocar uma meia, qual é a referência que o jovem está subindo aí da base e tem para jogar na equipe profissional. Precisa de uma referência. O Santos não tem isso. O Santos precisa, urgente, de jogadores à altura da camisa do Santos, para que possa, a curto prazo, tirar o Santos dessa situação que está. Começou o campeonato brasileiro. Primeira rodada já foi. Temos mais 37 rodadas. Não pode esperar. Não pode deixar para fazer a lição de casa no final do campeonato. Exemplos e exemplos de times que caíram para a Série B nós temos de monte. E o Santos não se pode dar ao luxo, de partida após partida, com derrotas, deixar para reagir do meio para o fim do campeonato brasileiro, que é muito difícil a recuperação. Na próxima terça-feira nós temos a Copa do Brasil. O Santos vai até o Paraná enfrentado a equipe do Cianorte. Mais um compromisso importante. Como estará a equipe? Como estará a cabeça dos jogadores? Nós estamos vendo uma equipe que, como eu disse, primeiro tempo contra o Bahia fez uma boa partida. Um toque de bola, uma pressão, um ataque. Eu tenho reparado que alguns jogadores não estão sendo ousados. O próprio Lucas Braga, quando vai para cima, geralmente sai uma boa jogada. Pode errar uma, duas, três vezes, mas tentando, tentando sempre sai uma boa jogada. O toquinho de lado, o corte para o meio, recuo de bola constante, não rende. O jogador tem habilidade, ele tem que ir para cima. Nós estamos vendo o Ângelo, que já entrou com o titular, já entrou no segundo tempo, não está rendendo. É toquinho de lado, é toquinho de lado. E o staff correndo atrás para encontrar uma grande equipe e fazia dinheiro. Mas o futebol e a bola não estamos vendo. A ordem natural das coisas é essa. Você treina, você joga bem, você cresce, você conquista outras equipes, grandes equipes. O que está acontecendo, que eu estou vendo os empresários estão querendo construir a casa pelo telhado. Mostra serviço primeiro. Para de fazer tanto marketing e dentro das quatro linhas, mostra o futebol. É isso que faz o futebol bonito, o futebol arte. É isso que a torcida quer. E com certeza, grandes resultados virão. Agora, mimimi, marketing, propaganda, como falam os jogadores na gíria, mal chegou, já quer sentar na janelinha, não fez nada. Não temos um jogador que chama a responsabilidade, e busca e resolve. Não temos. Por isso, tem que ter uma atitude a curto prazo. Tem que tomar as providências a curto prazo. Porque o tempo passa, o campeonato brasileiro passa. E o torcedor sofrer, nós sofrermos. Nesse campeonato brasileiro, já não basta a Libertadores. Nós não merecemos isso. Vamos ficar na torcida para que o Santos tenha absorvido, absorva esse resultado de hoje e nas próximas partidas tenha uma postura diferente. E que venham reforços que possam dar referência àqueles jogadores que estão vindo da base. Porque a base é muito importante. Mas importante também é a mescla. é ter jogadores que possam dar um caminho, um exemplo, para cada jogador que esteja subindo. E não jogar toda a responsabilidade nas costas de um jovem de 17 anos, 18, 19 anos. Para que resolva tudo. Não é justo? Isso não é justo também. Independente do staff, do empresário que ele tenha. Ação Santista, muito obrigado. Infelizmente, primeira rodada do brasileiro não foi o resultado que esperávamos e queríamos. Mas o campeonato brasileiro é uma maratona e começou. 37 rodadas estão aguardando agora. E estaremos juntos em cada jornada, sintonizados, na mesma emoção, na mesma sintonia. Eu agradeço de coração todo o apoio e peço para que você se inscreva aqui no canal da Gol Santista. Siga a Gol Santista no Instagram, curta a página Gol Santista no Facebook, no Twitter. O nosso foco é a transmissão esportiva ao vivo dos jogos do Santos Futebol Clube. Não somos um site de notícias, mas o nosso foco no momento é a transmissão ao vivo. Todos os jogos do Santos. Eu, Evaldo Prado, agradeço de coração toda a equipe da Gol Santista. E até a próxima jornada, terça-feira. Santos e Cianorte, Cianorte e Santos, pela Copa do Brasil. Vai, peixe! Estamos juntos. E até a próxima jornada, tchau! Legenda Adriana Zanotto